Você disse um dia que jogar capoeira era coisa de animal praticada por marginal Muito tempo se passou e você não se cuidou Capoeira eu pratiquei, hoje eu já me fomei Olhando pra você, não posso me conter Só consigo apenas, senti muita pena Olha como Deus é bom, confortou meu coração Minha vida é brincadeira, me fez juntar poeira Agora sou poso me orgulhar e não me canso de cantar Olá, 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 olá